E aí pessoal, tudo certo? Bom, acabou de chegar dos correios Esse aqui é um acessório do Oculus Quest 2 Ele é um strap que é colocado no lugar desses elásticos aqui Dessas tiras de elástico que vem original com o Oculus do Facebook Resolvi comprar porque essas tiras de elástico aqui Não só eu estava incomodado com isso Mas muita gente troca por causa do desconforto Machuca muito, sabe? Ele aperta muito essa espuma contra o seu rosto E o Oculus é pesado E mesmo com esses ajustes aqui dessa parte de cima da cabeça O peso vai descendo, vai descendo o Oculus e vai empurrando o seu rosto para baixo E machuca a testa e machuca aqui as bochechas, né? Então eu resolvi comprar também para o meu E acabou de chegar Bom, comprei pelo AliExpress Depois eu coloco na descrição do vídeo a loja que eu comprei Aqui foi declarado 20 dólares Não sei se dá para focar 20 dólares Foi declarado como 3D Glasses VR Glasses Oculos VR, né? O peso é meio quilo, mais ou menos, né? E também vou colocar o preço que eu paguei aqui no vídeo E também na descrição Bom, vamos abrir Vamos ver como é que veio Veio bem embalado E esse aqui Esse é da marca Bobo VR Veio aqui com uma proteção Um plástico Com ar dentro, né? Seria aquelas Como se fosse aquelas bolinhas de ar Proteção Esse meu não veio na embalagem Eu já sabia disso Vai esfratar Tem esse plástico Tem um panfletinho Mostrando como é Depois a gente vê direito Aqui está ele Veio essa alça aqui Eu preciso ver o que ela realmente faz Para onde ela vai Vamos descobrir Bom, aqui nesse saquinho Legal esse modo aqui de abrir e fechar Bom, aqui É o cover É a proteção do Do Oculus Quest Eu comprei Já veio Com essa proteção Na cor preta Para colocar na frente do Oculus Quest Caso Correr o risco de bater Na parede Ou até cair Já tem a proteção Diminui o risco Bom, aqui veio duas Duas borrachinhas para os analógicos Dos controles Dos touch Vou deixar aqui Não, vou deixar ali não Senão eu acabo jogando fora Sem querer E veio também os Silicones dos controles touch São dois E a alça dele A alça vai aqui do lado Para você vestir a mão Aqui Vou colocar isso para cá Bom, e aqui está O acessório Puxa, é muito fininho Eu sabia que era fino Mas não tanto Espuminha traseira Ou melhor Essa é a da frente Essa é a da testa E a espuminha traseira Tem regulagem Esse arco aqui Lembra um pouco Do Playstation VR E ele te dá muito conforto Porque Aí o O óculos fica na frente Aqui O headset fica na frente E O peso fica mais distribuído Porque Ele pesa aqui E porém Ele descansa na sua testa E aqui tem também Esses dois suportes Aqui para descansar Na cabeça E ainda atira Eu acho que vai ser Bem confortável Tem bastante regulagem Esse aqui não gira? Não Esse não gira Eu achava que girava Bom Vamos fazer a troca Vamos ver como vai ficar Tira essa frente Vamos ver se agora Os nossos problemas Vão ser resolvidos Bom Aqui Se der para Aqui tem um trilho Onde vai ser encaixado Esse bracinho Aqui De cá também Então a gente vai chegando No ajuste Acho que é mais ou menos Essa distância Bom gente Então Ele montado Fica desse jeito Agora Já eliminei aqueles elásticos Lá E acabei de testar Na cabeça É muito mais confortável Do que os elásticos Não fica pressionando o rosto Machucando a testa Eu só preciso regular Essa tira aqui E Para vocês verem Ele é dessa marca Bobo VR Ele é o modelo M2 Existe um modelo Com uma bateria Conecta a bateria Aqui Por meio magnético Na hora que você está jogando Basta você levar o braço Aqui A mão E já conectar a sua bateria Caso o seu headset Já estiver pedindo carga Porque Ele já vai alimentando O seu headset E vai te dar mais Horas extras De carga De jogatina Então pessoal Eu estava indeciso Entre esse modelo aqui Dessa marca E o da QE Design Ele é mais simples Ele é Como se fosse uma tira Aqui Com a regulagem Igual Parecida com essa Aqui atrás Que vem aqui atrás E assim só E ele tem uma Dobradiça Ele faz esse movimento Então eu estava indeciso Entre esse modelo E o da QE Design Mas acabei decidindo Por esse Por causa Dessa Dessa travessa Vamos dizer assim Que descansa Nossa testa Que diminui O peso do headset E também Por várias regulagens Que ele tem E o que me fez Realmente mudar Decidir Esse modelo aqui Foi essa regulagem Aqui de Desse trilho Eu posso adiantar Ou atrasar Essa regulagem Então quer dizer Se o óculos Estiver muito junto Ao rosto Eu posso afastar Com essa regulagem Aqui Então essa foi A minha decisão É um pouquinho Mais caro Mas Eu acho Que eu fiz A melhor decisão Vamos ver Como vai ficar Agora Os Silicones Bom Vamos colocar O silicone Aqui Na parte Do headset Ele montado Fica assim Com os Com os Silicones De proteção Os controles Bonitão É isso aí É isso aí Esse era o vídeo Para mostrar Para vocês O acessório O strap Do Quest 2 É isso aí Vou ficando por aqui Até mais Um abraço Tchau Tchau